Pessoal, você sabia que existe o serviço de delegacia virtual? Você não precisa mais ir até uma delegacia física, esperar aquela fila para registrar aí a tua ocorrência. Veja na reportagem do Douglas Magalhães. Perdeu os documentos? Foi furtado? Não tem tempo de ir à delegacia? Peraí, a Secretaria da Segurança Pública, para resolver o seu problema, lançou a delegacia virtual há muito tempo. Só que essa delegacia virtual pouco era utilizada pela população. Agora, a Secretaria da Segurança Pública está divulgando mais a delegacia virtual para evitar as enchentes nas delegacias, as filas e os problemas que podem acarretar para a população. Em frente ao computador, tudo se resolve. Sim, é um serviço importante. Muitos casos que são registrados em delegacia de polícia, tanto em Aracaju como no interior, são chamados fatos atípicos, não geram procedimento, pelo menos imediatamente. Então, muitas dessas situações podem ser registradas na chamada delegacia interativa. Como é que eu faço para entrar na delegacia interativa? Basta clicar www.delegaciavirtual.ssp.gov.br. É muito simples, ou então ir direto no site da SSP, colocar lá no Google Delegacia Virtual Segip, ou SSP Segip, imediatamente o serviço vai estar disponível. Lá você pode registrar perdas de documento, como carteira de identidade, algum documento... Documento de carro? Documento de veículo, não. É a única exceção que não pode. CNH, CRLV, esses documentos não podem ser registrados na delegacia virtual. Quais os serviços que você pode prestar uma queixa agora na delegacia virtual? Caso de um acidente, por exemplo, que é necessário o registro, o boletim de ocorrência, para você, inclusive, acionar o seu seguro. Você pode fazer na delegacia virtual. O cara bateu no meu carro, agora eu tenho a placa do carro dele, mas o cara fugiu. Eu vou prestar uma queixa na delegacia virtual? Exatamente. A única exceção é se gerar uma vítima com algum tipo de lesão. Caso contrário, como é a maioria dos acidentes, das colisões em Aracaju, no interior do estado, você pode entrar na delegacia virtual e fazer o registro para fins de acionamento de seguro ou para fins também de investigação criminal. Existe uma relação lá na delegacia virtual dos procedimentos que você pode fazer ali? Sim, é muito simples. Repito, basta entrar em delegaciavirtual.ssp.gov.br ou no site da SSP, ssp.se.gov.br. Lá tem todo um texto muito simples, explicando quais são as principais funções. Caso você não seja cadastrado, o cadastro é muito simples de ser feito. Você comunica seu nome, seu RG, alguns dados pessoais, para que a polícia, no momento em que você fizer o registro, possa validar imediatamente aquela situação e a partir daí os procedimentos necessários sejam tomados. Tem a fila, tem a espera, tem o transporte. Se você não tiver carro, tem que pagar ônibus, tem que esperar lá na fila. Ah, mas eu não tenho um computador. Bom, nada que uma lan house não resolva, né? É, exatamente. E hoje o acesso à internet está muito mais democratizado, os recursos para esse tipo de acesso, os aparelhos. E hoje a lan house tem se tornado cada vez mais escassa por conta do acesso a esse tipo de tecnologia. Mas ainda assim, uma lan house, qualquer local que tenha o equipamento e o acesso à internet, é o suficiente para que você não se desloque à delegacia. Muitas vezes as pessoas têm aquela ansiedade de se deslocar para fazer um registro de ocorrência na madrugada ou à noite, algo que pode ser até aguardado para o dia anterior, ou um fato atípico que pode ser, ou um fato mais simples, que pode ser registrado na delegacia virtual. Tá bom. Daí, portanto, essas ocorrências podem ser registradas na sua própria casa, no lan house, ou até pelo telefone. Bom, vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu já perdi documento, entrei na delegacia virtual, fiz o registro, tive que logo fazer a minha segunda via, porque pela internet eu não resolvi, foi nada, coronel. É verdade. Nem todos os documentos, conforme até dito, podem ser registrados no boletim de ocorrência. Então, creio que não seja uma grande solução para a Secretaria de Segurança. É um serviço muito limitado, são só para determinadas situações e nem toda a população tem acesso à internet. Convenhamos. Precisamos ter sempre a delegacia aberta até para receber a população. Não podemos colocar como solução da segurança pública se realizar o boletim de ocorrência de forma virtual. Não atende às necessidades nem os anseios da sociedade. Os fatos são muito limitados, na sua grande maioria, conforme dito, perda de alguns documentos, o registro de acidentes, de trânsito que não tenham vítima. Ou seja, sempre existem algumas limitações para se realizar o referido boletim de ocorrência virtual. Então, eu acho que a grande solução para o Estado é o funcionamento de mais delegacias para que a população possa ter, sim, o acesso ao delegado 24 horas do dia. Até porque, quando as pessoas estão no desespero e têm a necessidade, elas precisam ter como referencial a delegacia de polícia. Isso é algo do dia a dia. Precisa-se buscar soluções? Precisa-se ter mais concurso? Precisa. Mas as soluções, elas têm que estar. O policial precisa estar no dia a dia com a sociedade. Nós não podemos deixar uma lacuna da falta da ausência do Estado no momento da insegurança pública junto à sociedade. Então, o que nós temos que trabalhar para a solução dos problemas de segurança pública é a presença do homem, a valorização do profissional da área de segurança pública e o atendimento nas delegacias. Colocar a delegacia próximo da população. Não fecharmos delegacia e colocarmos mais distante para que, infelizmente, a população com a dificuldade deixe de realizar a boletim de ocorrência e os problemas vão se avolumando e a realidade dos dados nunca chegam à realidade dos fatos. Mas como comprovar que aquela ocorrência registrada online ela é verdadeira, se ela procede, quem cometeu o acidente ou quem provocou o acidente? Então, como é que fica a parte investigativa, já que o contato não é físico, digamos assim? No modo geral, essa documentação é utilizada para acionar o seguro. Na realidade, o seguro é que vai procurar, posteriormente, a delegacia para adotar as providências. Aquele documento é um documento mais de acionamento. Então, vai precisar chegar às mãos de um delegado, ele avaliar, ele verificar a necessidade ou não e está limitado às questões que não ocorram vítimas. Ou seja, somente danos materiais. Até para que não haja uma questão de uma denúncia caluniosa, de um atropelamento, de uma falsa comunicação, de um delito mais grave. Então, essa situação dos acidentes, ela está limitada, simplesmente, aos danos materiais. Houve uma lesão, houve qualquer tipo de ocorrência maior que tenha uma vítima e não o patrimônio, se há necessidade de se deslocar para a delegacia, de se fazer o boletim de ocorrência e da apuração por parte da delegacia de delitos de trânsito. Ok, Coronel. Obrigado pelas informações e pela participação.